A Justiça Eleitoral negou um pedido para a retirada de conteúdos do portal rique.com.br. A decisão é do juiz eleitoral Marcelo Mazali, da 4ª Zona Eleitoral de Curitiba. O magistrado entendeu que a representação eleitoral, por suposta divulgação de notícias sabidamente falsas contra o Grupo Rique, solicitado pela candidatura de Cristina Grêmio, do PMB, era infundado. A decisão reforçou que a proposta da candidata de cobrar passagem de ônibus por quilômetro não é aprofundada. E que não há nenhuma inverdade ou má intenção nas reportagens produzidas pelo rique.com.br. A negativa se deu em resposta a um pedido da candidata à Prefeitura de Curitiba, Cristina Grêmio, do PMB, que acusou o Grupo Rique de ter noticiado mentiras sobre o possível valor da passagem de ônibus da capital caso a proposta de cobrar a tarifa por quilômetro rodado seja implantada. Abre aspas para o que disse o juiz na decisão. O mencionado texto da proposta de governo é exposição genérica e inserida no plano das ideias, sem o devido esclarecimento no que consistiria e como se implantaria a cobrança de passagens proporcionais. Ao eleitor, diante da falta de aprofundamento da proposta, coube a interpretação do que se quis propor quanto à chamada proporcionalidade das tarifas. Neste contexto, a distinta interpretação do Grupo Rique quanto ao conteúdo do plano de governo não poderia ser considerada como negativa, falsa e descontextualizada. Ainda na decisão, o juiz diz que cabe a própria candidatura de Cristina Grêmio complementar as informações mediante a utilização de seu tempo de horário eleitoral gratuito e de suas redes sociais para adequadamente esclarecer o eleitor a respeito do valor da passagem de ônibus em um eventual mandato e do plano de governo dela. O advogado eleitoral Paulo Galambiuc analisa que a candidata tem diversas outras plataformas para explicar a seus eleitores como pretende implantar esse mecanismo de cobrar passagem por quilômetro rodado e que pode fazer isso, por exemplo, nas entrevistas que participar e nos seus programas eleitorais diários no rádio e na TV. A campanha da candidata Cristina Grêmio tentou uma medida judicial de remoção de alguns conteúdos do portal R7, da RIC, do ar. A alegação é de que a notícia que trata da sua proposta de governo relacionada à tarifa de ônibus seria inverídica, seria descontextualizada. A justiça eleitoral indeferiu essa pretensão porque, na verdade, o seu plano de governo, protocolado por ela própria em seu registro de candidatura, não dá sinais, pistas ou indícios de como efetivamente haveria essa mudança na cobrança das pessoas que moram mais longe. É algo que consta, de fato, do seu plano de governo. E justamente por não haver essa informação concreta de que haveria um possível teto ou algum outro tipo de aprofundamento que não geraria o aumento dessa tarifa, é que a notícia precisa ser, de fato, veiculada. O livre debate de ideias, liberdade de imprensa, liberdade até mesmo de expressão. É fundamental que o eleitor tenha conhecimento daquilo que consta do plano de governo de cada um dos candidatos. Agora, detalhes relacionados a esses planos de governo, evidentemente, competem ao próprio candidato, aos próprios candidatos, aprofundar em seu horário eleitoral gratuito ou em meio aos debates, em publicações, em todos os meios de comunicação social que eles têm à sua disposição. Agora, o que não dá é, efetivamente, para taxar como inverídica alguma afirmação ou alguma notícia que corresponde exatamente àquilo que está no plano de governo. Então, isso faz parte do debate, do debate político, o debate eleitoral saudável e que permite que o eleitor tenha total conhecimento daquilo que se apresenta a ele. A representação eleitoral por suposta divulgação de notícias sabidamente falsas aconteceu em uma reportagem chamada Qual será o valor da tarifa de ônibus de Curitiba em 2025? Veja o fact-checking O conteúdo leva em consideração que, durante o debate da RIC TV no último sábado, Cristina Grêmio e Eduardo Pimentel divergiram sobre o valor da passagem de ônibus caso o modelo de cobrança por quilômetro rodado fosse implantado. A checagem de fatos do portal rIC.com.br apontou que, nesse modelo proposto pela Cristina Grêmio, o passageiro seria cobrado de acordo com a distância percorrida no trajeto independente do ônibus embarcado. Por exemplo, caso dois passageiros embarquem em um ônibus da linha Caioá com previsão de desembarcarem na Praça Rui Barbosa, mais um desses passageiros acabe entrando no terminal de origem e outro na Praça Afonso Botelho, ambos terão preços diferentes da tarifa. Esse modelo proposto por Cristina Grêmio pode impactar 78% da população de Curitiba, segundo dados do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o IPOC. A reportagem cita ainda que outro indicador que aponta o impacto dessa proposta nos bairros periféricos é que os cinco bairros mais populosos de Curitiba estão distantes ao menos nove quilômetros da prefeitura da capital paranaense, localizada no centro cívico da cidade. Esses dados foram apontados no censo de 2022, produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então vamos lá, a Justiça Eleitoral garantiu que o Grupo RIC fez apenas jornalismo, que foi apurar os fatos e os dados trazidos pela própria candidatura de Cristina Grêmio. Então a Justiça entendeu que nada de errado foi feito, pelo contrário, ainda indicou um caminho para a candidata, um caminho legal, de como ela pode explicar melhor o próprio programa de governo para que nenhuma dúvida pare. E ela também poderia ter utilizado, por exemplo, o próprio Grupo RIC para isso. Ela foi convidada essa semana a participar de uma sabatina de meia hora, e isso é muito tempo para Curitiba e região, pela Jovem Pan e Jovem Pan News, o que também teria ali a divulgação do portal rIC.com.br. Ela optou por não participar dessa entrevista, legou outros compromissos de agenda, o que é aceitável, é do jogo. Mas quando ela tinha essa necessidade de explicar tanta coisa, como ela mesma entrou com essa ação, ela deveria ter utilizado melhor esse espaço. Pois bem, foi uma escolha dela e também é uma decisão judicial que o Grupo RIC fez apenas jornalismo nesse caso. Censura não. Sigamos em frente, Rafaela Morão. É, tentar censurar a imprensa nunca é o melhor caminho. E do meu ponto de vista, é que eu estou falando de maneira geral, Mark, quem se apresenta como o novo não pode adotar velhas práticas. Se a repercussão da matéria não agradou, existem caminhos de comunicação, como o próprio juiz ali apontou, para que o candidato, para que um político numa outra situação também faça essa conversa. É isso a parte do jogo democrático, afinal de contas, jornalismo não é publicidade. É isso, né? Tem aquela frase famosa que diz que jornalismo é a crítica, o resto é armazém de secos e molhados. É isso mesmo que a gente tem que ter em mente.